Pode ser que você não veja mais solução para a sua vida e se sinta desconectado de Deus. Talvez imagine que esteja sem saída, em um labirinto, mas é exatamente nesse ponto que chamamos de impossível que surgem as oportunidades de se reconectar com Deus. Por isso, nunca se esqueça de que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27 Venha você dia 14 de maio para um grande evento, Impacto Esperança. Venha você conjuntamente com os irmãos para podermos levar a mensagem de fé, amor e esperança a todas as pessoas aí fora, mostrando que Jesus Cristo irá voltar. Música Obrigado.